Nas terças-feiras, a criançada que participa das atividades da ONG Remanso da Pedreira já sabe que eles vão estar por aqui. E é uma verdadeira diversão. A farofa e o péricles são a atração das tardes. Os dois fazem parte do projeto de terapia assistida por animais. São dóceis e brincalhões. O grande objetivo aqui é a interação com as crianças. Acho legal porque a gente se diverte. Eles são bem divertidos? Sim. E o que você já aprendeu com os animais? Aprendi que a gente não pode bater neles. A gente vem, brinca com eles, assim, se diverte com eles. Você gosta? Sim. É sempre divertido? Sim. A grande idealizadora desse projeto é a médica veterinária Karine Pacheco. Fui estudar, fui fazer um curso de terapia com animais. E sempre tive vontade de colocar isso em prática, mas ficou engavetado. E agora há pouco tempo, a Camila, que é fisioterapeuta, um dia a gente conversando, e ela falou que ela também tinha vontade de fazer um projeto semelhante. Eu falei, então vamos tirar da gaveta. E aí a gente começou a colocar em prática. Atualmente o projeto conta com quatro médicos veterinários, uma pediatra e fisioterapeuta, todos voluntários. O projeto foi criado este ano e até agora já conta com sete animais, como a Frida, que está aqui, e é muito receptiva a adultos e crianças. A presença desses animais em entidades, hospitais, faz toda a diferença na recuperação e traz muita alegria para adultos e para crianças. Cada local recebe um perfil de animais. Para o hospital é necessário que eles sejam mais calmos e gostem para valer de um carinho. Quando eles chegam, pacientes e até funcionários param para vê-los. Momentos que fazem a diferença na vida de todo mundo. Existem vários estudos que comprovam que a terapia assistida por animais traz grandes benefícios para a recuperação do paciente. Então a direção do hospital teve uma boa aceitação e por isso nós resolvemos trazer esses animais aqui para o hospital. O pequeno Arthur, de três anos, ficou internado para tratar uma bronquiopneumonia. Amou ver os cães, a família toda amou. O que você achou dos cachorros? Bem bonito. Você gostou? Sim. Você pode passar a mão? Sim. O que você achou dos cachorros? Eles são queridos? Sim. Karine explica como é feita a escolha dos cães para os ambientes. Aqui no Remanso a gente faz atividade assistida com animais. É diferente da terapia assistida que a gente faz no hospital e lá no lar dos idosos. Então aqui é brincadeira, é um momento mais descontraído, de uma convivência mais lúdica. E lá no hospital e no lar não é aquele momento mais introspectivo de fazer carinho, de estar com aquela troca mesmo. São pessoas que estão em uma situação um pouco mais fragilizada, então lá é a parte da terapia. E o projeto está aberto para novos voluntários. Pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é 46999-726438, que a gente passa todas as instruções, a gente faz uma seleção justamente por ter esse perfil. Tem todo um critério de saúde dos animais que a gente tem que seguir, todo um protocolo. E a disponibilidade e o voluntariado na veia, que eu sempre brinco, né? Porque a gente combina de vir aqui com as crianças e elas ficam esperando, ansiosas. Então não dá para simplesmente chegar na hora, ai não posso ir hoje e aí não vai. Então é um compromisso mesmo. Mas estamos precisando de voluntários, cães e condutores. Ela tem saborzinha. Ela tem saborzinha.